E aí galera, Jason aqui, mais um vídeo de Genshin Impact, hoje pra falar do kit do Reasley, ou Wesley, para os mais íntimos aí, primeiro personagem de Catalizador Cryo que vai ter no jogo, ansiosíssimo, eu já esperava que um personagem de Catalizador Cryo ia ser apelão, e aparentemente não só veio apelão, como veio lindo demais, um dos melhores designers do Genshin Impact, o cara parece um cantor de punk rock, incrível cara, incrível, assim, na hora que eu vou fazer, Eu vi as primeiras imagens vazarem dele e falei, nossa, o personagem tá bonito demais, nem parece personagem de Genshin, e realmente tá maravilhoso, ele tem um visualzinho ali que lembra muito o Sampo, só que com essa pegada meio punk rock aí, que eu curto demais, cara, demais, demais, já falei aí no vídeo sobre, né, quando saíram os anúncios oficiais do Reasley, Wesley, e do Neville Let, que esse personagem tinha potencial pra ser meu personagem favorito, e cara, continuo acreditando nisso, ainda mais agora que eu vi Gameplay, etc, né, ele bate ali no estilo do Reizou, então é porrada franca, ali, aplicando Cryo, vai ser um main DPS Cryo, que eu tava esperando durante tantos anos aí, cara, só vem, só vem esse personagem, vamos dar uma conferida aqui no kit dele, conhecer ele de verdade, né, entender o que que ele faz. Primeira coisa que a gente sempre faz é ver aqui a ascensão do personagem, e vai ser bônus de dano crítico, tanto ele quanto a Neville Let vão ser bônus de dano crítico, interessante, cara, então a gente vai poder se preocupar mais com taxa aqui nesses personagens, são dois personagens que vão pedir um pouco de taxa crítica, e aí tem a questão de que, né, arma de taxa crítica é um troço complicado, né, a gente tem ali, claro, os catalisadores padrão deles, né, assinatura deles, vamos conferir aí. Eu cheguei a comentar isso no vídeo do Neville Let, vou comentar a mesma coisa aqui nele, né, como esses dois personagens vão estar na 4.1, eu duvido muito que eles vão compartilhar banner ao mesmo tempo, né, geralmente, personagens novos ficam em fases diferentes, ali, da atualização, eu vi algum vazamento dizendo que o sino poderia ter um rerun na 4.1, se ele tiver o voo atrás da arma dele, e aí eu torço pra que, se fosse o caso, né, eu possa ali escolher entre a arma, talvez, do Neville Let, talvez, a arma do Risley, de qualquer modo, vai ser bem interessante, vamos dar uma conferida aqui, ele, se eu não me engano, é um personagem focado em ataques normais, então é você ficar atacando ali, normal, carregado, inclusive o carregado dele é um Shoryuken aí, é um soco pra cima muito estiloso, é, o Shoryuken é de fogo, né, mas aqui no caso é um Shoryuken de, é, 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 Cryer, enfim, então beleza, ataque normal, ele vai dar uns socos ali, reúne o poder do gelo na ponta dos punhos, desferindo, um poderoso soco repulsor, dando até 5 golpes rápidos, isso é interessante, o combo dele é de 5 golpes, cara, de personagens de catalisador, geralmente não tem combos tão grandes, mas se eu não me engano, o Reizou tem um combo, um combo grande também, não são só 3 golpes, igual a maioria dos personagens de catalisador, ah, ele tem um lance parecido com o Ito, né, fala que além disso, o combo de ataques normais não será redefinido por um curto tempo, após correr ou lançar a habilidade elemental, corrida de presa de danado, então, igual o Ito, ele consegue continuar o combo dele mesmo, que você corra, esquive ou use o E, muito interessante isso, cara, isso é muito bom. Aí a gente tem padrão, né, é, é, carregado, que é um, um soco pra cima e o ataque imersivo. Vamos dar uma conferida aqui, no nível 8, né, os golpes dele variam mais ou menos ali em 95% a 110% ali, o quinto golpe dá um tanto mais, dá 160%, é uma média ali de, sei lá, 100% do ataque, como golpe. O carregado dele dá 200%, tô falando aqui todo nível 8, né, 210%, é isso aí. Esse é o padrão, não sei pra personagem de catalisador se isso aqui é um multiplicador alto, se não é, é, teria que dar uma comparada aqui com outros personagens, eu tô gravando em um celular e usando outro celular pra vez aqui, esses kills eu não vou conseguir comparar aqui tão rápido, pra ter certeza se, tipo, esse é um multiplicador alto ou não, mas eu vou acreditar que mesmo que não seja um multiplicador alto diretamente, deve ter alguma passiva ou alguma coisa que deve aumentar esse multiplicador, já que aparentemente ele é focado realmente nos ataques normais, ataques carregados. E, inclusive, o E é um indício disso, vamos dar uma conferida aqui no E. Ajusta rapidamente o ritmo de sua respiração e corre uma curta distância para frente. Ele não corre uma curta distância pra frente, ele só dá, tipo, um, não chega nem ser um dash, ele dá, tipo, um negocinho pra frente, assim, é quase nada. É quase nada, é só pra ele realmente fazer, tipo, uma pose de lutador ali, e quando ele faz essa pose de lutador, ele vai um pouquinho pra frente. Julgamento do gelo feroz, né, esse é o estado que ele vai entrar nessa pose. Aumenta resistência contra interrupção, ótimo. Quando sua vida é maior que 50%, fortalece o soco repulsor de ataque normal, punha um gelado destruidor, aumentando o dano causado e consumindo vida de Ridley quando atinge um inimigo. Então ele vai começar a consumir vida quando ele ataca, depois que ele solta o E. Basicamente é isso que eu entendi aqui, mas vai aumentar ali o dano, né, quando a vida dele tá acima de 50%. Dano do soco repulsor fortalecido, que é, deixa eu ver aqui, soco repulsor, soco repulsor, eu acho que é só os ataques normais, né, não fala como se fosse dar um golpe que fosse causar aqui no nível 854 de dano de ataque normal. Mas na verdade, pelo que eu tinha visto nas animações, essa skill ela não causa dano, ele tipo só vai pra frente e aí ganha esse status aí, onde vai aumentar o dano causado. É, e não é ultimate também, tá, eu não entendi, talvez tenha relação com alguma passiva dele, mas enfim, dá um dano de 150%, aí não é um dano muito grande. Ele vai consumir 4,5% da vida máxima, dura 10 segundos esse estado e a recarga é 16, então você vai ficar 6 segundos aí sem essa recarga. Ele vai precisar bastante de cura, pelo que eu tô entendendo aqui, da mecânica dele, porque você vai usar o E, ali vai usar com uma certa frequência, apesar do cooldown ser bem alto, vai começar com, vai dar uns danos mais fortes, porém vai começar a consumir ali a sua vida. E você vai precisar de algum healer, o que já faz ele um ótimo combo ali com a Bárbara, por exemplo, que vai curar bastante, uma Cocome que vai curar bastante, esse em comps de congelamento, né. Como ele vai dar um ataque normal também, um Chiquinho também vai estar ali do lado, que pode ajudar, apesar do Chiquinho não curar muito, né. Ele dá aquela curinha ali que só dá um tchanzinho, no caso do Yophilus, nossa senhora, cada vez que eu tento falar o nome desse cara, sai de um jeito completamente diferente. No caso do Wesley, ele vai ficar perdendo vida o tempo inteiro, então ele vai precisar de mais do que só a curinha do Chiquinho ali. A ultimate dele é basicamente um dano que ele vai causar, né, ele dá tipo um socão e causa um grande dano. Ele move seus punhos desferindo um soco reto de geada, fazendo com que estalactites Cryo sejam disparadas numa área em frente, causando várias instâncias de dano Cryo. Esse várias instâncias tem que dar uma conferida, né, tipo assim, ele vai dar um multi-hit, mas você talvez não vai ver aquele númerozão grande e bonito. Mas no modelo como a skill funciona é tipo um dano que vai causar vários danos, é muito parecido com a ultimate do Scaramouche, né. Ele bate assim, é tipo uma skill que você dá uma vez e aí ela causa vários danos. Se eu não me engano, o Diluc também faz isso, é do Diluc que causa esse dano, né, que solta a Fênix, a Fênix vai causar um dano em área ali na galera que tá na frente e depois ativa o esquema elemental ali no Diluc pra ele começar a bater com o Pyro. No caso aqui não vai fazer isso, até porque ele já bate com o Cryo, né. Só tô falando do exemplo de tipo, se você aperta a skill ele vai soltar um danão, só que não vai ser um dano gigante de uma vez, como por exemplo o Zongli ou o Yaimiko. É mais no estilo Scaramouche, Diluc ou algo do tipo. Aqui ele vai ativar a arc, né, ele só ativa a arc na ultimate, pelo que eu tô vendo. Interessante, cara, geralmente os outros personagens de Fontaine ativam no E. Quando o ataque de Stalakriss Cryo terminar, fará uma lâmina de fluidez cair na posição do inimigo, causando dano Cryo com o tipo Ousia. O dano que essa skill vai causar logo de cara no 8 é 203,5% vezes 5. Então ele vai causar 5 danos de 203%. Cara, isso é bastante velho. Isso dá 1000% de dano. 1000% de dano, cara. 1000 e pouquinho por cento de dano. Aí a lâmina ali de Ousia vai causar só um tequinho, né. Que é só pra aplicar o Ousia, né. Nunca faz nada. 67%. O tempo de recarga é 15 segundos, a lâmina da fluidez é 10 segundos e a energia é 60. 60 é um bom número pra esse tipo de skill de ultimate que você aperta e causa onda não. É um tempo bom. É um custo bom, aliás. 15 segundos é um tempo bom também. O cooldown da ultimate dele é menor que o cooldown do E. Ó, pra você ver como é uma personagem realmente mais focada nos ataques normais e tal. Vamos conferir aqui então as passivas dele. Passiva de mundo, quando fabrica materiais de ascensão de armas, tem 10% de chance de receber o dobro do produto. Ok, bom. Interessante, nada demais. Mas é interessante. Quando a vida de Ridsley estiver inferior a 60%, ele obtém Ordem da Graça. Fazendo com que seu ataque carregado, de ataque normal, por um gelado destruidor, ou seja... Ataque carregado, de ataque normal. Talvez seja o golpe pra cima. Vai, ó. Ataque carregado dele, normal. Seja fortalecido para disciplina. Soco do salto gelado. Não consome estamina, aumenta o dano causado em 30% e ao atingir o inimigo regenera a vida de Ridsley. Interessante. Então quando a vida estiver inferior a 60%, você vai soltar o E, vai começar a consumir vida ali atacando. Quando diminuir de 60%, ele vai curar com o carregado. Parece bem completinho. Bem redondinho o kit dele. Atingir o inimigo regenera a vida. A coisa de vida generada é equivalente a 30% da vida máxima de Ridsley. Caramba. Vai dar um socão. Vamos supor, vai. Sua vida ficou em 59%. Você vai dar um soco carregado e sua vida vai aumentar 30% instantaneamente. Então, né? De 59% vai pra 89% direto. É possível ter um acúmulo de efeito Alinda Graça a cada 5 segundos dessa forma. Me parece muito forte. Me parece bem, bem forte isso aqui. Porque daí depois de 5 segundos você vai poder fazer isso de novo. Isso aqui me pareceu muito apelão. Essa passiva aqui do nível 20. Vamos ver a passiva do nível 70. Quando a vida de Ridsley aumentar ou cair, se ele estiver no estado julgamento do gelo feroz de corrida da presa gelada, se ele estiver no estado do E, né? Na duração ali do E. O estado corrida de presa gelada ganhará um acúmulo de efeito édito do processo. Podendo ser a conta 5 vezes. Cada acúmulo aumenta o ataque de Ridsley em 6%. Então 6 vezes 5, 30% de aumento de ataque ali. Quando você está com o E ativo. Basicamente. Tanto o Wesley quanto o Neville Letty, eu achei a passiva do nível 20 muito mais apelona. Muito mais interessante do que a passiva do nível 70. Porque ambos a passiva do nível 70 são só tipo um aumento de dano com base em status e tal. É só tipo um negócio assim, ah, é um acúmulozinho que vai aumentar o dano dele. Já as passivas do nível 20 realmente mudam mais os personagens. No caso do Ridsley, eu achei a passiva do nível 20 dele uma apelação assim sem tamanho. Não ouvi mais boatos se esse personagem vai realmente ir para o mochileiro ou não. Pelo que eu estou vendo aqui, pelo quão bom ele parece ser. Em termos de multiplicadores, novamente, eu não sei se esses multiplicadores são muito, muito altos. Aqui, eu vou até voltar e vou aproveitar que eu já terminei de ler. E vou selecionar algum personagem aqui de catalisador. Eu acho que a Kree pode ser uma boa comparação aqui com ele. Já que a Kree é main DPS, 5 estrelas de catalisador. Não, acho que a gente tem algum outro catalisador main DPS? 5 estrelas? Eu acho que não, né? Ou estou moscando. Ah, tem o Scaramouche. Agora que eu lembrei. Scaramouche é catalisador main DPS. Enfim, a Kree é um personagem antigo, né? Mas a gente consegue dar uma comparada aqui. Então, em termos de multiplicadores, os da Kree são maiores. Os da Kree são bem maiores que o do Riesling. Bem, bem maiores, assim. O Riesling começa com 90, a Kree já começa com 115. O dano mais alto, que é o do último hit. Ah, não. É porque a Kree já dá só uma sequência de 3. Eu estava lendo aqui do ataque carregado como se fosse. Não, então está na média, vai. Está na média, está na mesma média, mais ou menos. É que a Kree vai dar mais dano porque ela tem uma sequência de 3 golpes. E os 3 golpes causam mais dano do que o Riesling. Só que o Riesling tem 5 golpes e ele vai atacar mais rápido do que a Kree, né? Pela sequência ter 5 golpes. Então, eu acho que diminuíram o multiplicador de cada golpe para combinar com a quantidade de golpes que ele dá. Interessante, cara. Eu gostei demais dele. Ele me chamou até mais atenção do que o Neville. Eu já tinha chamado. O que me chamou atenção do Neville é o fato de que ele é com vida. E o multiplicador dele parece estar muito alto. Está absurdamente alto. Já do Riesling... Enfim, me chamou atenção de modo geral. Esse personagem aí, como eu disse, tem muito potencial para ser o personagem favorito aí que eu vou usar em muitas, muitas composições. Ainda mais que eu tenho ali a Shenhan, né? Para ainda aumentar mais o bônus de Kree dele, dando Kree, etc. Acho que vai funcionar muito, muito bem ali com ele. Vai ser muito legal ver esse time. Estou muito ansioso para 4.1. Eu espero que você também esteja. Queria que você deixasse aqui nos comentários em quem que você vai atirar na 4.1. Se você vai esquipar a 4.1, já que todos os vazamentos dizem que a Arconte, né? Que a Furina vem na 4.2. Eu vou tentar também atrás da Arconte, né? Mas, enfim. Minha prioridade realmente é a Neville Letty e o Riesling. E depois disso, eu acho que minha prioridade vai ser a Retentora da Nuvem e a Arlequino. Acho que vão ser isso daí. E aí o resto, se eu conseguir, é lucro. Vou tentar, né? Mas, se for para escolher, eu vou nessas e vou acabar esquipando aí a Furina. Torço para que não precise fazer isso. Para que não venham mais igual foi na 4.1, né? De vir dois personagens que eram os dois que eu mais queria em Fontaine vindo numa mesma atualização. Torço para que isso não aconteça de novo. Mas, faz parte. Felizmente, eu consegui esquipar aí a 3.8. Consegui esquipar a 4.0. Então, eu vou ter bastante tiro para tentar garantir esses dois personagens. Agora é para você que assistiu. Vejo você em um próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho